Fala galera, aqui é o Leo e hoje eu trago um resumo aí das principais novidades que vão chegar aí na atualização 1.6.1 de Assassin's Creed Valhalla. Estou aqui no site aqui, então vem comigo aí pra gente conferir todas essas novidades aí. Bom, vamos lá. Atualização 1.6.1. A atualização de título 1.6.1 será implantada em todas as plataformas suportadas amanhã de 27 de setembro de 2022 às 12 horas ou meio-dia, né? E duas horas aqui seria em outras regiões. Tamanho do patch, Xbox X e X 11,9 giga, caraca mano, bem grande viu? Xbox One 10,6 giga, para Playstation 5, 1,6 giga e para Playstation 4, 8,6 giga. Nossa mano, gigantesca. E para PC, 9,2 giga. Engraçado aqui ó, que para Xbox, o 7X e o X, né? 11,9 giga. Geralmente para PC é maior, né? Mas, é isso aí. Então, já libera aí espaço aí do seu console ou PC para essa nova atualização, né? Aqui tem mais informações. Confira baixas mudanças mais notáveis da atualização de título 1.6.1. Novo conteúdo gratuito, adicionado novo edifício de assentamento ou Runforge ou a Forge de Runas, né? Eu já tinha falado a respeito, inclusive já tem um vídeo no canal aí, né? Se você não viu esse vídeo aí, vou deixar o link aí na descrição para você conferir, tá? Que está falando aí sobre as tumbas e o que você vai precisar aí para você ter acesso às tumbas, tá? Então é muito importante que você veja esse vídeo aí também. Esse novo local que vai estar disponível no dia 27 de setembro, vai ser lá em Ravistop, tá? O novo local que nós vamos construir aí. E aqui tem mais informações, temos aí uma imagem, né? Desse local aí como vai ser. E aqui tem mais informações aqui ó. Ravistop mais uma vez expandiu, construa edifício, Runforge e ultrapassa os limites da personalização de equipamentos. Ó, isso é muito bom, hein? A Forge Runica pode ser construída sem que Ravistop ficou atualizada para o nível 4. Então é super importante aí, tá? Que você esteja aí no nível 4. Então você não vai conseguir liberar esse local, tá bom? Com a Forge, você pode transformar as vantagens do seu equipamento atual em novas runas em troca de prata. Explore o mundo de Valhalla para encontrar mais equipamentos e transformar suas vantagens em runas valiosas. Observe que o Runforge não suporta itens das expansões do jogo. Ó, isso é muito importante, né? Então os os itens aí que a gente conseguir nas expansões não vai dar aí para a gente estar atualizando aí em questão das runas, né? Infelizmente. Runas também podem ser vendidas por prata na Forja. Uma ótima opção aí para conseguir prata, né? E se a galera conseguir fazer o Glitch, mano, de Runas, apesar que eu vi aqui que já foi corrigido, né? Isso vai dar muita prata aqui, viu? Ah, e para quem quer ficar por dentro de todas as notícias sobre Assassin's Creed, clica no botão de se inscrever aí, se inscreve e ativa o sininho que eu tô sempre trazendo todas as novidades aqui em primeira mão para vocês, hein? Aqui temos aqui mais informações, provavelmente que vai ser o comerciante, né? Do novo local aí da Forja. É, não tem muita coisa detalhada aqui, mas são aí, né? As runas, é... para a gente colocar aí nos nossos trajes, né? Para melhorar aí. Vamos sair também. O pacote de tumbas dos derrotados 2, disponível em 27 de setembro. Vai chegar junto aí, né? Nessa nova atualização. A jornada de Tombler Fallen chega à conclusão época nessa nova edição. Então essa aqui vai ser a última parte, né? Enquanto o seu caminho através de três tumbas misteriosas e equipados com armadilhas antigas e quebra-cabeças complexos. Ah, isso aí eu já gosto, hein? Apenas os aventureiros mais dedicados descobriam segredos enterrados de uma civilização caída. Observe e explore águas profundas, lava derretida e ensinamentos de Izu para resolver quebra-cabeças antigas e adquirir tesouros perdidos. Ó, mas isso é muito bom, hein? Já tô gostando de muita coisa aqui que eu vi. Ah, provavelmente aqui são as armas novas. Não vão ter novas armas aí, com certeza. Bem diferente aí. Gostei, parece aqui uma ser de gelo, né? Outra de lava. Pelo menos é o que parece, né? Espalhados por toda a engatéria, esses túmulos de descobertas estão disponíveis a partir do momento em que você desbloquear a Rave Stopping. Você poderá explorar as novas túmulas esquecidas gratuitamente a partir de 27 de setembro. Vamos ter recompensas aí, né? Comemoração aos 15 anos aí de Assassin's Creed da franquia. Então vamos ter itens pra gente resgatar aqui, pelo que eu tô vendo a tatuagem. E uma estátua aí, provavelmente pra assentamento, né? E muito bonita, viu? Com detalhe dourado aí. Eu gostei aí, vocês gostaram? Comenta aí. Comemora 15 anos de Assassin's Creed em Assassin's Creed Valhalla com recompensas exclusivas gratuitas no jogo. Vai ser gratuito, né? Leve seu assentamento para o próximo nível com pacote de assentamento AC-15. E pinte sua pele com conjunto de tatuagem AC-15 dedicado. Essa tatuagem eu achei insana, mano. Curti, viu? É disponível através do Ubisoft Connect. Então pra acessar é só ir lá em Ubisoft Connect, né? Pra poder resgatar essas recompensas aí. Vamos ter ele aí o festival que todo mundo gosta, né? Tá de volta. O festival Just Coreia é disponível de 20 de outubro a 10 de novembro. Esse festival aí foi estendido, né? Nossa, mano. Vai ser muito tempo, viu? Tomara que venha coisas novas aí, atividades novas, né? Senão não tem graça julgar aí, porque o festival repete muito as atividades também. E a galera até desanima, né? Mas vamos ver. O véu de As Coreia cobre o Revestop mais uma vez. Em outubro, em frente a caçada selvagem do festival As Coreia, dependendo do seu assentamento da ameaça de espíritos nocivos e prova a força do clã dos corvos. Neste evento gratuito, por tempo limitado, você encontrará novas atividades. Opa, aí ó, isso é bom. Missões é uma variedade de novas recompensas exclusivas. O festival As Coreias será disponível de 20 de outubro a 10 de novembro. Beleza. Isso é bem interessante aí. Bom, aqui os demais são correções de erros e melhorias da saga esquecida. Ah, e tem uma correção aqui, ó, que a galera tava querendo muito e aconteceu, tá? Essa aqui, ó. É sobre aquele boss lá, o valor tava acontecendo lá, de travar, né? A galera não conseguiu eliminar aí. Tava dando um erro aí. Eu não sei qual tipo de erro que era, né? Mas eu vi a galera comentando aí e foi resolvido, ó. Termina o valor com ataque de atornamento, pode fazer com que o encontro fique travado. Aqui foi resolvido, né? E a questão aqui das runas, galera. Eu vi aqui algo falando aqui a respeito, ó. Armas sendo duplicadas por meios não intencionais. Então isso aqui foi corrigido também. Tiveram correções aí no evento, né? Do retorno do festival As Coreias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, é só isso. Pra quem quiser ver mais a fundo, né? A respeito. Vou deixar o link do site também na descrição aí, tá bom? Bom, meus amigos, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ver o vídeo aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.